Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica do assunto geometria espacial voltada para o concurso da PM Tocantins. Você pediu, nós atendemos. É isso aí, Brasil inteiro, galera. Concurso, né? Dica voltada para o concurso da PM Tocantins, Foco Banca, a OCP. Marcão, eu não vou fazer esse concurso. Eu posso assistir essa dica? Deve. Por quê, Marcão? As banquinhas se olham, né? Tirando o CESP e o NB, eu sempre falo isso, né? O CESP, ele não olha para ninguém, mas as banquinhas olham para ele, né? Falando de raciocínio lógico, que é outra aulinha, né? O CESP, ele é referência, né? Em raciocínio lógico, em tabela verdade, só que o estilo de prova é outro. E vamos deixar isso aí quietinho, né? Numa outra oportunidade, concurso da BIM e NSS, trocamos uma ideia sobre o CESP. Agora, vamos falar da banca AOCP Geometria Espacial. Algumas informações importantes. Você que está se preparando para o concurso da PM Tocantins, deixamos o link aqui na descrição do vídeo desse concurso, né? Temos esse curso lá em nosso site, com preço mega acessível. Então, o que você vai fazer, você que está interessado? Você vai clicar no link, né? E já vai cair direto na página, né? Do curso. E você vai ver lá a descrição, né? O que oferecemos no curso. Você vai ver que o nosso diferencial, nosso diferencial é exatamente, né? Que unimos, né? a teoria aos exercícios, né? Aos exercícios e damos aquele suporte para o aluno, né? Com a nossa central de dúvidas, com simulados, né? Enfim, apostilas de apoio para relembrar, né? Aqueles tópicos, né? Que o aluno tem dificuldade na matemática básica. Enfim, qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo, que entramos em contato com vocês e te damos aquele suporte bem bacana. Beleza? Siga-nos nas nossas redes sociais, galera. Isso é fundamental, né? Para você ficar por dentro de toda essa programação MPP. Você sabia que todas as segundas, né? E quartas postamos, né? Um quiz em nossa fanpage, em nossa página do Matemática para Passar no Facebook e no Instagram. Você sabia disso? Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Está tudo aqui no link, né? Porque você fica por dentro dos nossos aulões, dos nossos simulados, dos nossos sorteios. Geralmente, aí, uma vez ou duas por mês, sorteamos um curso, né? Nossos módulos completos. Enfim, siga-nos nas nossas redes sociais. E, claro, né? Você que está aqui em nosso canal, dá um joinha, dá um likezinho aí no vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações que você fica por dentro de todos os vídeos, né? Que publicamos aqui, né? Em nosso canal. Publicou, né? O vídeo aqui no canal, vai chegar aí no seu e-mail, né? A notificação e você vai ficar por dentro, né? Do que estamos falando naquele momento. Maravilha? Seja mais um matemático para passar maníacos. Ih, Marcão, não ficou muito bom esse nome não. Então, sugestão. Invente um nome aí para você que curte aí nosso trabalho. E vamos que vamos. Somos os loucos por matemáticas. Vamos dizer assim, beleza? Então, galera, tirando a brincadeira, vamos lá, pessoal. Está aí. Dica de geometria espacial PM Tocantins Banca AOCP. Vamos lá. Qual é a questão que você colocou, Marcão? Está aí. Em um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada... Então, está aqui, ó. A base, ela é o quê? Quadrada. Com dimensões internas de 10 centímetros de aresta de base e 25 centímetros de altura. Já está aqui na figura. 10 por 10 e 25 de altura. Está com 20% do seu volume total preenchido com água, conforme mostra a figura. Então, ele está com 20%. Se ele está com 20%, está faltando quanto para encher? 80. Já vou marcar. Então, para ele ficar completo, está faltando quanto? 80. Para completar o volume total desse recipiente, serão despejados dentro dele vários copos de água de 200 ml cada um. Então, o número de copos totalmente cheios necessários para completar o volume total desse prisma será... Então, vamos lá, pessoal. Completar. Então, qual seria a quantidade de água necessária para completar isso daqui? Primeiro passo. Vamos achar o volume do prisma. Qual é a fórmula para achar o volume, Marcão? Ela é universal do prisma. É a área da base, área da base, vezes a altura. Como a base é quadrada, qual é a formulazinha para achar a área do quadrado, sem trocar muita ideia? É lado vezes lado. Para achar a área do quadrado, é lado vezes lado. Então, vai ser 10, vezes 10, vezes 25. Então, repetindo. Qual é a formulazinha para achar o volume de um prisma? É a área da base, vezes a altura. Como a base é um quadrado, lado vezes lado. 10 vezes 10, vezes a altura, que é 25. Multiplicando esses caras, sem trocar ideia com a questão, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 25, vai dar 2,500 centímetros cúbicos. Como aqui está em ml, não vai interferir na hora de acharmos o número de copos. Beleza? Eu posso dividir. Sempre que acontecer isso, você pode dividir o centímetro cúbico pelo ml, que eles se equivalem. Tudo bem? Não vai dar confusão na hora do cálculo. É o ml com centímetro cúbico e o decímetro cúbico com litro. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Antes de achar o número de copos, o que eu tenho que achar, pessoal? O que falta? Quantos litros faltam aqui para completar o recipiente? Pô, se tem 20%, está faltando quanto? 80. Então, faltam 80% do total, que é 2,500. Para eu poder achar o número de copos, eu tenho que achar quanto falta. Então, vamos lá. Faltam quanto? Vamos lá. Multiplicando aqui. Quem tem 10, tem tudo. Para achar 10%, pessoal, tem um bizuzinho. Galera que já segue a gente, já está ligado. Acha 10%. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10, eu tenho 80. Então, 80% é só multiplicar por 8. Ou seja, é 8 vezes esse valor. 250 vezes 8 vai dar 2,000. Aí ficou fácil. Então, faltam 2,000 centímetros cúbicos de água. Então, para achar a quantidade de copos, é muito fácil. Quantidade, pessoal, é sempre o maior dividido pelo menor. Repete aí na sua casa. Para saber a quantidade, você não quer saber o número de copos? Então, é a quantidade. Você vai dividir sempre o maior pelo menor. O menor é sempre a unidade. Então, um copo equivale a 200 ml. Então, eu vou dividir 2,000. 2,000. Por quanto? Por 200. Então, para achar a quantidade, o maior pelo menor. Facão, por 20 dividido por 2, vai dar 10. Então, pessoal, centímetro cúbico com ml. Aí você pode dividir. E decímetro cúbico com litro. Tá bom? Então, sempre que você tiver essa correspondência, você pode fazer a continha sem problema nenhum. Tá legal? Então, pessoal, vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra C de concurso. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Siga-nos nas nossas redes sociais. E, claro, é o convite que fazemos aqui para os nossos alunos. Estude conosco. E venha fazer parte desse time vencedor, desse time campeão. Juntos. Repete na sua casa. Juntos conseguiremos essa vaga tão desejada. E, claro, é o churrasco da vitória. Estaremos aí firme e forte para comemorar com você essa grande vitória. Que, se estudar, com certeza você vai passar. Se estudar, com certeza você vai passar. Quer bater um papo comigo? Anota aí. Arroba Marcão Matemática. É a minha página lá no Facebook. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Fui.